Doutor Lima, em relação ao homicídio contra o Claudemir Bento dos Santos, que foi morto no dia 10 de setembro dentro da Igreja Matriz, ele foi morto por espancamento. Já está esclarecido? Está esclarecido. Nós temos os dois elementos que praticaram o crime identificados. Um deles já compareceu à delegacia após ser procurado pelos nossos investigadores, confessou parcialmente o delito, atribuiu as agressões a um outro que está foragido, e esse outro que está foragido, nós solicitamos a prisão preventiva dele. Nós temos imagem de circuito interno de câmeras de seguranças de empresas da região, quando a nossa investigação, então nós conseguimos esclarecer completamente esse crime. O crime está devidamente esclarecido, os autores identificados, indiciados, inclusive um deles com pedido de prisão preventiva. Doutor, quem se apresentou foi o Michael Aparecido da Silva, o Anderson de Moura Silvestre da Silva, 25 anos, é o que está foragido. Em relação ao Johnny Rodrigues Mendonça, que foi reconhecido no dia por uma testemunha. Olha, o que aconteceu com o Johnny é que ele é muito parecido com o Anderson, esse que está foragido. Então a testemunha reconheceu ele como um agressor. No entanto, como houve uma negativa por parte do Johnny, nós achamos por bem aprofundar as investigações, mesmo porque a gente não quer cometer uma injustiça de apontar uma pessoa que é inocente como autora do crime. Então a nossa investigação acabou isentando, acabou inocentando o Johnny, e apesar de ele estar preso, nós acreditamos que ele vá ser libertado pelo Poder Judiciário, tendo em vista que o inquérito policial foi encaminhado ontem para a Justiça, apontando os dois autores e inocentando o Johnny, dizendo que apesar de ele ter sido reconhecido pela testemunha, a testemunha se equivocou, porque ele é muito parecido com um dos agressores verdadeiros. Em relação ao homicídio, ou duplo homicídio, onde o Danny Rodrigues William, 18 anos, foi morto e o Jonathan Jefferson, 19 anos, a polícia já identificou aí o Lucas Fernando Cardoso, conhecido como Betão, 18 anos, e o Emerson Paulo Cardoso dos Santos, o Paulo Preto, 23 anos. Sim, nós identificamos os autores sendo o Betão e o Paulo Preto, esses marginais são bastante perigosos, já agem na nossa cidade há algum tempo, nós já inclusive, em data anterior, nós já havíamos solicitado prisão preventiva contra eles, o Betão tem o mandado de busca e apreensão, expedido pelo Poder Judiciário, são elementos perigosos e estão identificados e indiciados nesse inquérito, são eles os autores desse duplo homicídio, estão identificados, o pedido de prisão preventiva foi encaminhado ontem para a Justiça, e nós acreditamos que o Poder Judiciário, que a juíza de direito da comarca, vá decretar a prisão preventiva deles. Em relação à morte do Rui Henrique, na última segunda-feira, o Neguinho Deda, esse mesmo é o autor? Sim, o do Rui Henrique, o Nego Deda, ele é o autor, ele é apontado como autor, o nome dele é Denilson da Costa, 21 anos, vulgo Nego Deda, ele foi reconhecido pela testemunha que estava no local, ele já tinha ameaçado a vítima, e ele tem uma ficha policial bastante extensa, também está com pedido de prisão preventiva encaminhado à Justiça. Tenho certeza que o Poder Judiciário, que a juíza de direito da comarca, vai decretar a prisão também do Nego Deda. Doutor Lima, com a prisão do Aleph, que acabou matando ali o padrasto, foram cinco crimes praticados contra a vida em Sarandim, no mês de setembro. 100% resolvidos? Todos resolvidos. No mês de setembro, nós resolvemos 100% dos crimes contra a vida. E durante o ano de 2012, nós temos 90% dos homicídios resolvidos. Então, é um índice bastante elevado, eu acho que no Estado do Paraná, a delegacia que mais resolve, que mais soluciona crimes contra a vida, é a delegacia de Sarandim. Legenda Adriana Zanotto